A Agropecuária Pereira realiza o sétimo leilão genética de Besso neste domingo, a partir das 14 horas. Nauber Almeida explica que o criador terá a oportunidade de encontrar bezerras de rolando, doadores de embriões, novilhas e bezerras de leiteiro e reprodutores da raça. Como sempre, a filosofia nossa é democratizar a genética. Este ano, mais uma vez, vamos estar ofertando para o mercado vacas em lactação, novilhas prenhas, no terço final de gestação, bezerras, reprodutores, o que tem de melhor na nossa seleção. Animais que a gente tem total confiança e a garantia que o comprador, o produtor vai ter excelentes resultados. Joãozinho Pereira fala das condições para adquirir um dos lotes no leilão. Ele garante um serviço de atendimento especial no frete e pagamento parcelado. Frete frio para todo o estado e com rotas para Aracaju, Recife, BR-101 como um todo. E a condição, pagamento, duas parcelas, mais duas, mais vinte e quatro. Duas, mais duas, mais vinte e quatro. No caso, são seis parcelas. Duas, duas, mais duas e mais vinte e quatro parcelas. Quer dizer, uma condição especialíssima, né? O leilão vai ofertar animais de qualidade genética comprovada. Alguns já foram até premiados em exposições. Esse aqui é o berço do Tropical Leite. Animais adaptados, animais funcionais, bem equilibrados. Essa amostra que está aqui representando todo o rebanho da agropecuária Pereira, nós temos animais premiadíssimos em várias exposições. Há animais que foram grandes campeões em exposição como na Expo Agro passada. Nós temos essa matriz aqui, que foi grande campeã passada. Nós temos esse outro animal aqui, que é um animal cabeceira da fazenda, uma doadora de embriões. Que esse animal aqui, realmente, é um animal que a gente busca esse biotipo, esse modelo de muita saúde, de costelas profundas, bem arqueada. Animal que tem muita capacidade digestiva. Um animal como esse aqui é o que o mercado busca. Porque esse animal é equilibrado, tamanho moderado, que é animal fértil, animal ético, animal funcional. O leilão genética de berço acontece neste domingo, às 14 horas, com transmissão virtual pela Grécia TV no YouTube. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Ural no Facebook e no Instagram. Até mais!